Música Bora gordinho, bora Bora pequeno Boa ideia Queimada pra tirar ressaca é bom demais Quem é que vem pra se queimada? Quem é? Os bravos Só o bravo selvagem Aqui separa o homem dos meninos E das mulheres também Só o selvagem Separa até das mulheres Porque quando chega em casa as metas tudo Quando tudo se embora É verdade Vai pequeno Ei, caga corrente, caga corrente Caga corrente Volta pra trás Dá o gás Olha aí Tem que tirar o celular Vai ficar mais fácil Não E aí Tô só juntando os pedaços da XR que vai aí na frente aí Chega lá em cima eu quero só um real de cada peça que eu juntar Olha o pedaço da XR aqui já Tem que ir lá embaixo Ei, espalha Metade lá no sonho Vai